Essa semana você debateu aqui em Brasília, legislação, os crimes eletrônicos, os problemas que ocorrem no setor. Eu te pergunto o seguinte, as leis que existem hoje, os regulamentos que existem hoje, são suficientes? É uma questão mais complexa, ela envolve vários fatores. Temos bastante leis, leis vem surgindo novas a cada passo, mas aí temos dificuldades do cumprimento dessas leis, temos a velha sensação de impunidade, temos a falta de aparato dos mecanismos policiais, enfim, precisamos de mais conscientização, precisamos de uma mudança de cultura, são diversos elementos a serem melhorados e aperfeiçoados, na minha opinião. O que precisa ser feito? O Congresso precisa sentar com a OAB, precisa sentar com o pessoal da tecnologia, conversar mais e tentar fazer, por exemplo, algo parecido com o marco civil, mas para a área do combate ao crime eletrônico, da pedofilia e de todos os crimes que ocorrem hoje na internet. A grande dificuldade hoje, Luiz, é agradarmos os gregos e troianos. Sempre vai ter um insatisfeito, sempre vai ter alguém que vai querer puxar sardinha para o seu lado, então é difícil agradar a todos. Eu acho que essa ideia do marco civil, essa ideia de audiências públicas, de algo mais amplo, de algo mais aberto à população, tem uma melhor aceitação e uma menor chance de dar errado, vamos dizer assim. Mas você, bom, a gente sabe que o marco civil não vem exatamente para isso, para resolver esse problema que a gente está conversando, mas você acha que é possível ainda sentar, discutir um marco legal para essa área? Eu acho que não só é possível, como é necessário. E o ideal é que a gente pegasse esses mais de 200 projetos de lei, fizesse um grande apanhado e discutisse com profissionais sérios da área, né? E vamos tentar discutir como se discute a mudança do Código de Processo Civil, do Código Civil, do Código Penal, vamos discutir também sobre a ótica das novas tecnologias. Porque são duas óticas, ou a gente entende de uma nova maneira, ou a gente tenta adaptar o que já existe. São duas óticas diferentes. Por isso que se fala em ciberconstituição, etc. Chega-se a um ponto onde se pensa em uma nova realidade, que a internet trouxe uma transformação tamanha, que realmente a gente tem que repensar tudo.